E aí, tudo bem? Meu nome é Paulo Torino e eu sou um artista especializado em pintura digital. Eu trabalho em muitas frentes. As minhas criações já tiveram serviços de clientes como McDonald's, Coca-Cola e Riot Games. Fiz ilustrações para o curta Tamo Junto, do Pedro Conte, e também fui co-diretor de arte do premiado longa Tito e os Pássaros. Certa vez, um artista me disse, a arte serve para tornar o mundo menos doído, porque ele pode ser duro e visceral, mas podemos aliviá-lo com mais beleza, cores e reflexões. O desenho e a pintura são linguagens, e eu particularmente adoro me comunicar nas suas entrelinhas, principalmente quando imprimo minhas referências regionais e o que eu acredito. Meu leque de experiências me fez vivenciar muitas formas de criar, e a pintura digital foi uma delas. É uma mídia rica que nos permite nos reinventar e crescer de uma forma extremamente prática. E nesse curso da Domestika, você aprenderá os princípios da pintura digital e a usar o potencial das suas cores e luzes para dar forma à sua cena no Photoshop. E com o projeto final, faremos uma arte com o tema ilha, mas você pode escolher outro assunto. Primeiro mostrarei as ferramentas de pintura no Photoshop. Também ensinarei a entender as cores e suas propriedades, como matiz, valores, saturação, enfim. Eu explicarei o que são cores análogas e complementares e o comportamento delas sob diferentes luzes, difusas ou diretas. Depois mostrarei textura, reflexão e transparência em materiais para acrescentar e detalhar nosso processo de narrativa. Daí faremos a maquete do projeto para testar luzes e composição da cena. Após esses testes, a gente vai fazer uma pré-pintura para só depois seguir para a pintura de fato. O processo vai do macro da composição até o micro dos detalhes. Usaremos filtros e efeitos para incrementar o acabamento da obra. E ao concluir esse curso, você terá ferramentas poderosas para realizar um trabalho conciso e com um raciocínio lógico que poderá ser adaptado para várias mídias. Olha, para me acompanhar são necessários conhecimentos básicos de desenho e Photoshop. Chega mais, venha aprender pintura digital e traga mais cor e brilho para suas narrativas visuais. Música 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 Música